O Fortaleza Abrimos 2x0 Só que daí o pessoal deu aquela criada Os caras vieram pra cima, fizeram 2x1 e gostaram do jogo A gente fez o terceiro gol Acabamos Dando aquela relaxada de volta Tomamos o segundo e quase complicou pra gente Que eles empatam o jogo lá e assim é mais complicado Mas a equipe está de parabéns A gente se portou bem porque está jogando fora de casa No mano deles Uma final é sempre emoção Não tem mais habilidade Não tem nada, tudo é na raça Então dá-lhe parabéns, a gente conseguiu um bom resultado Que é 3x2 E agora vamos ver o que dá lá O que dá pra tirar de lição Desses dois gols do Tango lá? O que dá pra tirar de lição é que não dá pra bobear com eles E eles viram que eles chegaram com uma bola parada Duas bolas paradas, que foi um gol de cabeça e um de volta Então não pode não vacilar Agora sentar na semana, dar aquela descansada Conversar, dar aquela resenha Colocar a cabeça no lugar e fazer agora de tudo Pra ser campeão E como vencer o Tango lá? Como ser campeão? Eu acho que eles vão vir pra cima Porque como eles estão Atrás do resultado, precisam do resultado E vai ser um jogo digno Porque como a gente está com uma vantagem Mas como a gente ganhou aqui Eles podem ganhar lá também Mas a equipe está de parabéns Mas os equipes se comportaram bem no campo Então de parabéns Bom, era um jogo bastante tenso, decisivo Fortaleza saiu na frente ali com um gol de falta No segundo tempo fez 2 a 0 Tango lá com a menos Mesmo assim você entrou Mudou o panorama do jogo Tango lá buscou até o final E agora está um resultado que dá pra buscar na próxima partida Boa tarde a todos Nós sabíamos da dificuldade que era jogar com o Fortaleza Principalmente pela primeira fase que eles fizeram E o nosso time no primeiro tempo Não sei o que aconteceu Eu estava batendo a cabeça muito atrás aqui O senhor Marcão resolveu me segurar pro segundo tempo Graças a Deus consegui entrar Tentar mudar um pouco o jogo que estava acontecendo Deu certo ali, mas no final Levamos aquele gol ali, o terceiro gol Quase conseguiu um empate Mas vamos para o quarto para o próximo jogo Onde que a equipe mais errou hoje que não conseguiu fazer o resultado em casa? Acredito que um dos nossos pontos fortes é a nossa defesa Que sempre foi bem consistente Hoje infelizmente levamos dos gols ali Que a gente não está acostumado a levar Mas foi isso que acontece Uma hora ia acontecer Infelizmente aconteceu na final Vamos arrumar pro próximo jogo e ir mais forte Como vencer o Fortaleza na casa dele? É por nosso jogo Coisa que a gente fez no segundo tempo aqui Sempre começa no ritmo que a gente estava no segundo tempo O resultado poderia ser diferente E vamos tentar começar assim Lá na casa deles